Olá, bem-vindo a mais um programa Rotary na TV, um programa que mostra, que tem o objetivo de mostrar, de divulgar tudo aquilo que Rotary faz pela comunidade, pelas pessoas, através do trabalho voluntário de várias pessoas, de empresas e de doações, enfim, de quem gosta de fazer alguma coisa, de quem tem amor por alguma coisa em favor da comunidade. Hoje, com a presença aqui do nosso querido Paulo Mauá, Paulo Eduardo Mauá, que é o idealizador e o desenvolvedor de um projeto muito bacana, que nasceu no Rotary Clube Santos Oeste e hoje ele é o coordenador desse projeto e está transformando a vida das pessoas através da música. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Você foi presidente do clube do Santos Oeste, conta aí a sua história em Rotary. Eu entrei em 97, que eu já sou um grande veterano do clube e fui presidente no ano Rotary 2011-2012 e mesmo antes de ser o presidente, eu já trouxe a ideia de um projeto de música, na verdade, baseado num programa que a Amarra tem, que chama Sopro Novo, na época do Luiz Fernando do Santos. E aí o Luiz trouxe a diretoria da Amarra para dar uma palestra, o clube gostou da ideia. Nosso companheiro também, né? Nosso companheiro e presidente antes da Marli. E aí no ano da Marli a gente resolveu formar a primeira turma. Só que a mudança que a gente fez, por isso que não é um programa da Amarra, ele é baseado em algumas coisas da área pedagógica da Amarra, mas eu resolvi visitar algumas entidades que eu achava que para ser um agente multiplicador mesmo de música, isso tinha que dar semente dentro das outras entidades. Então eu bati perna em Santos, fui em várias entidades, teve entidade que falou não, mesmo querendo, não entendendo direito o processo, porque era uma coisa nova, né? Então quando você tem uma coisa nova, assusta mesmo. Mas aí nós conseguimos mobilizar cinco entidades, essas entidades cederam seus agentes multiplicadores, que eram professores, voluntários, né? E foi quando dentro da Casa da Visão, que é um projeto do nosso clube, eu descobri o Silvio, que era o professor de informática cego, e que eu fui informado que ele era um trompetista, formado pelo Conservatório de Cubatão. Aí eu falei, nossa, interessante. Se eu já tenho um cego, um músico, e eu tenho a Casa da Visão que vai me servir de pessoal em outros projetos depois, né? E aí conversei com o Silvio, o Silvio topou na hora, e a gente fez esse grupo que tinha um cego. Isso para Yamaha era uma novidade, ter um cego num programa impresso, através de caderno, né? Através de livro. Então foi assim que a gente formou essa primeira turma, com um cego. Hoje é difícil a turma que não tem cego, né? Porque, na verdade, a Casa da Visão abriu a porta para a gente, a gente montou, nós estamos com três salas de aula lá, iniciante, intermediário e avançado. Já tivemos duas formaturas no Teatro Guarani, formaturas solenes, né? Onde a Yamaha vem e certifica os alunos, ou seja, eles podem, a partir daí, serem professores, isso é um mercado de trabalho que está se abrindo. E o que é interessante, e fica o convite aqui para as pessoas que querem conhecer, todos, com exceção do Silvio, que é o deficiente visual, todos são leigos, nunca tocaram absolutamente nada. Se formam lendo partitura, tocando e dando aula de música. Então é um processo assim, o meu apelido lá na classe é el loco, né? Então é um processo de loucura total mesmo, mas é um processo que transforma vidas, isso eu acho fundamental. É, e começou com, quando nasceu com a Yamaha, começou apenas com a flauta, né? Isso, era só a flauta, é, só a flauta doce. Hoje nós temos cinco naipes de flauta, a gente trabalha com as cinco flautas, temos trompete, temos pianica, flauta transversal, carrom, violão, agora o negócio começou a teclado. Começaram a chegar novos instrumentos. Novos instrumentos doados, a própria Yamaha doou vários instrumentos, né? Ou amigos, companheiros, pessoas que conhecem o projeto, a própria Fundação de Rotarianos agora doou um violino, doou uma flauta transversal. Então começa a abrir o leque... Fundação Rotarianos de Santos, né? Fundação Rotarianos de Santos doou vários instrumentos musicais, entre eles um violino, que era um sonho do grupo tocar uma coisa mais diferente ainda. Isso começa a despertar neles que você não tem limite para ser feliz. Essa é a ideia. Não é... Ah, vai aprender a flauta e vai tocar a flauta em casa, né? E vão me jogar fora de casa que aquele barulho se for mal tocado. Qualquer instrumento musical mal tocado parece um gato, né? Que você está pisando no rabo dele. Mas hoje a gente está com bastante instrumento musical. Na verdade, faltando gente porque nós temos espaço, temos horário, temos instrumentos para que as pessoas possam se habilitar. E eu acho que isso é interessante, ousar. Eu, quando me pergunto muito assim, eu não os trato como deficientes visuais, assim como na própria PAI, o grupo da PAI Santos, não os trato como pessoas assistidas pela PAI. Para mim são músicos. Então, eu vou cobrar como se fossem músicos, né? E aí, por isso que o louco se encaixa muito bem dentro dessa proposta. Então, aí... Então, como é que funciona? A pessoa não precisa ter conhecimento de música, ele vai e procura o projeto lá na... Nós temos a base... Seria melhor ter na PAI e ter na Casa da Visão, mas vamos direcionar para a Casa da Visão que fica mais fácil para o meu controle. Terças e quintas-feiras, das nove às onze. São as nossas aulas e ensaio. Então, fica aqui o convite. Quem quiser pertencer ao grupo Vidente Deficiência Visual, né? Ou conhecer alguém que tenha uma deficiência visual, seja ela total, que é uma cegueira adquirida, ou baixa visão, pode ir lá, fazer uma ficha com a gente, a gente faz uma entrevista, conversa, e aí a gente vai encaixar. Se a pessoa já conhece música, ela até entra no internet diário. Se ela não sabe... Se ela não sabe nada de nada, ela vai para o iniciante, ela sai no primeiro dia com a sua flauta, sai tocando duas notinhas. Então, é muito estimulante. Isso é muito estimulante. E é um trabalho, eu acho assim, André, é uma terapia em grupo. Acaba sendo uma aula de terapia musical. Não vou nem falar musicoterapia porque eu não sou musicoterapeuta. Mas é uma aula de terapia musical. Várias vezes eu interrompo a aula porque um deles quer contar alguma coisa da casa. Entendeu? O que aconteceu com a filha ou com a esposa ou no trabalho dele. A gente para a aula e ele fica lá meia hora contando, chora, aí a pessoa se abraça. É uma coisa... É um presente. Eu falo que aquilo é um presente que eu ganhei de Deus, que estava guardado lá. E eu falo, e para eles, obviamente, é uma transformação. Tem sempre essa coisa da doação. Quem doa, quem está recebendo mais do que, na verdade, está doando. Porque eu acho realmente muito gratificante você ver aquelas pessoas que, com suas limitações, de repente, dominam pela música. O que é coisa melhor do que a música? Eu acho difícil porque eu gosto muito, sou apreciador de música, não consigo trabalhar sem música. E a música é uma linguagem universal, né? É, não precisa... Você fala as sete notas... É uma linguagem, é um vocabulário curtíssimo de sete notas que você fala no mundo inteiro igual. E todo mundo entende, né? É uma coisa muito fácil. Toca no nosso coração. E a relação que a gente tem de, vamos dizer assim, de recompensas são muito grandes. Um dos projetos que a gente, na primeira turma, apoiou foi o Projeto Semente do Colégio Coração de Maria. E as crianças do projeto subiram ao palco no Teatro Guarani. E uma delas se formou agora, em março, na segunda formatura. E ela já está aprendendo flauta transversal com o grupo do Clube do Choro no Teatro Municipal. Então você começa a formar uma rede para que as pessoas possam viver de música. Ela tem 15 anos, a Stephanie. Toca maravilhosamente bem. e aí eu consegui que ela fosse, entrasse nessa turma nova e o pessoal a acolheu e ela está agora com a nossa turma e está com o pessoal do mercado municipal. Mas, quando a turma do Projeto Semente subiu ao palco em 2011, que quando eu era o presidente fiz o primeiro recital, à noite ligou um dos pais das crianças. E aí você sai do recital 11 horas da noite, cansado, preocupado, fora o estresse do movimento todo em si e a pessoa liga e você fala aconteceu alguma coisa. Ele ligou para agradecer que ele nunca tinha entrado num teatro e que ele entrou num teatro e viu a filha dele em cima do palco. Então a gente não faz ideia do detalhe que você está criando, da chance que você está dando para essas pessoas e hoje uma dessas crianças é a Stephanie que está fazendo esse curso de flauta transversal com outro grupo e tocando com a gente. Entendeu? Então assim, acho maravilhoso essa oportunidade que eles têm. Não sou eu que estou dando. É uma ferramenta, na verdade. O projeto do Rota de Santos Oeste é uma ferramenta para essas pessoas. Eu estou lá fingindo que estou organizando de vez em quando e de vez em quando vou para me divertir mesmo. Vou sempre para me divertir. É, mais uma diversão do que uma. É muito bom, é muito bom. É estimulante. E tem uma parceria também agora com a APAI, né? Chegaram na APAI, você plantou a sementinha lá e como é que foi? A APAI foi uma das primeiras convidadas na época e por problema de, acho que de grade de horário e quem poderia eles não fizeram isso. E lá é mais deficientes físicos, né? Ali eu tenho síndrome de Down, não, na APAI eu tenho alunos com síndrome de Down, alunos autistas, né? E os pais desses alunos que a entidade atende e voluntários e professores e até gente da diretoria. No domingo, dia 24 de agosto, foi realizado o seminário de Contralto, que já é a segunda flauta da Yamaha com o pessoal da APAI. então nós temos uma previsão de formatura para março de 2015 de novo no Teatro Guarani com essa turma e eles vão e se divertem e quem esteve na apresentação desse ano de formatura nós combinamos uma introdução com o Lauriceu que é um dos alunos com síndrome de Down e ele só tocava um pedaço da música e ele sempre repetia aquele pedaço eu tentei ensaiar o resto e ele não eu falei então Lauriceu você só vai tocar a introdução da música e nosso grupo toca no final ah tá bom aí eu chamei lá na frente do palco ele foi tocou a introdução tocou a primeira parte segunda parte o final tocou a música inteira aí eu fiquei parado ficou todo mundo parado aí eu perguntei para ele ao vivo ali na apresentação como é que você aprendeu o resto ah eu usei internet ah você usou a internet então e eu descobri também que o Beethoven morreu então quer dizer é muito bom você estar descobrindo isso com eles e ele tocou a música inteira entendeu e quando comigo assim eu tentando passar isso para ele não dava certo então o grupo da Pai não tem deficiência visual porque o foco é diferente o ritmo é diferente porque eu também estou aprendendo né eu estou há um ano no domínio são formas diferentes porque a música também principalmente nos portadores de Down e Autismo uma música ela tem um vamos dizer assim um ingresso na cabeça deles na sensibilidade deles ela transforma mesmo ela transforma e eles conseguem eles conseguem com as suas limitações é lógico né com a sua com a sua mas também a sua sensibilidade né eles conseguem dominar e mostrar para a gente que a música é a linguagem mesmo de Deus vamos dizer assim porque eles conseguem até nesse seminário vem um professor da Yamaha fazer o seminário com a gente um musicista de alto gabarito né e ele ensinando a gente a tocar e ele passou por um dos rapazes de síndrome de Down porque era uma coisa difícil de fazer e ele não estava realmente fazendo né e eu falei não liga ele passou assim e aí ele continuou dando o próximo passo ele o rapaz de síndrome de Down levantou e falou consegui e fez então a gente eu acho que isso para mim André e aqui fica um recado assim para todo mundo a gente que eu acho que limita muitas pessoas eu acho que as pessoas podem ousar elas podem se diferenciar elas podem criar momentos especiais na vida dela a gente é que não pode ficar rotulando isso eu acho que isso que é o importante isso aí vamos dar um rápido break já voltamos com mais música transformando vidas o que é Rotary? somos uma rede de pessoas como você a primeira rede social somos mais de um milhão de pessoas vivendo em todos os lugares todos os lugares mesmo nos reunimos para trocar ideias fazer contatos e novas amizades somos voluntários em nossas e em outras comunidades estamos logo ali junte-se a nós nosso nome é Rotary Rotary International seja bem-vindo e que estيم a nossa cidade o相 o que é que é o o o A Pai, educando os cidadãos. Quer saber mais sobre mercado de trabalho e gestão de pessoas e desenvolvimento? Então assista o programa Talentos em Foco. Toda quinta-feira, às 9 da noite, programa inédito. E às terças-feiras, a reprise, às 4 horas da tarde. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage. facebook.com.tvcom.santos Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Música Estamos de volta com o programa Rotary na TV. Programa que tem o objetivo de mostrar o que o Rotary faz pela comunidade Santista. E hoje, já, Baixada Santista, Estado, enfim, em todo o planeta. Hoje, estamos recebendo aqui o Paulo Mauá, que é o nosso coordenador do projeto Música Transformando Vidas, do Rotary Club Santos Oeste. E falávamos aí do alcance do projeto que chegou na APAI. E agora tem mais um outro lugar que parece que vai semear mais uma semente, né, Paulo? Conta aí pra gente, por favor. Nós estamos, assim, nós estamos parecendo popstar, ultimamente. A gente faz uma média de 3 a 4 apresentações por mês, né? Em vários lugares. Já fomos tocar no Hilton Hotel, em São Paulo. Fomos tocar no Bairro da Liberdade, numa associação japonesa, a AISH, do Brasil. Então, Casa da Esperança, Lar São Francisco, Casa de Mãezinha Joana. Nós não temos local, assim, ah, esse eu não vou, não. Nós vamos em qualquer lugar, desde que nos convida. E nós tivemos, isso foi muito interessante, um convite da CONDEF, a Comissão de Conselho Municipal de Deficientes. Lá de São Vicente, que nos convidou pra abrir a Semana de Prevenção à Deficiência Física. E fomos tocar numa quinta-feira de manhã, lá na Praça Coronel Lopes, num palco preparado pra gente. E eu acho assim, onde é que a gente ganha, onde é que os músicos ganham? Eles têm muito receio de uma apresentação. Eles não querem ir. Quando eles vão na primeira, eles não querem deixar de ir mais. E nós tocamos pro grupo da Pai de São Vicente, que iam dançar depois da gente. E depois eles dançaram pra nós, né? Ah, mas o cego viu a dança. Exatamente, é isso, esse limite que eu falo, que a gente não tem que ter. Eu uso verbos ouvir, ler, ver, mostrar com eles. Normalmente, eu não me policio pra falar com eles. E eles levam isso pro humor, né? Tô vendo sim, tô vendo o que você tá fazendo aí na flauta, né? É, porque a gente não enxerga só com os olhos, né? Isso, então assim... Enxerga com a alma, né? E essa, eu falo pra eles, que a gente enxerga com a alma e tem que tocar com o coração. Que a fórmula, no Congresso da Yamaha, perguntando como é que a gente ensinava os cegos, eu falei, é muito fácil. Aí perguntaram, é musicografia, braile? Você utiliza alguma pedagogia? É verdade, nós esquecemos de falar sobre isso, que você foi chamado lá na Yamaha... No Congresso, é pra explicar. Chamou o nosso companheiro Paulo lá, pra ir lá no Congresso da Yamaha, pra explicar como ele conseguia fazer esse projeto, porque não tinha isso, e foi feito pra quem enxerga. Era todo o cronograma, toda dirigida a quem enxerga. E ele foi chamado lá pra explicar como ele faz, e aí... E aí, obviamente, eu levei um cego, né? Que eu tenho que levar, porque senão vão falar que aquilo é uma cascata. Então, eu levei o Silvio e a gente... Na verdade, foi uma palestra, mas foi uma conversa, mostrando com isso que a gente trabalha com o coração. Que quando você quer que aquele determinado muro seja ultrapassado, ou aquela meta seja alcançada, é trabalhar com o coração. Então, eu descubro a cada aula um trabalho novo. Então, esse convite lá de São Vicente foi muito importante do Conselho, porque nós deixamos à disposição que eles nos convidem várias vezes, quem sabe essa semente vai sendo implantada nos locais. E essa é a nossa missão. Eu falo isso pra eles. Quando vocês vão se apresentar, não pensem em si. Não sejam egoístas. Pensem que vocês estão multiplicando isso pra alguém. A apresentação nossa na Rua 7 de Setembro, pros moradores de rua, foi uma das mais emocionantes que eu já participei. Porque eram moradores de rua, ou seja, à margem da sociedade, escutando os cegos, à margem da sociedade. Então, assim, olha, puxa, eu sou morador de rua, mas eu não sou cego, né? Ou o lado contrário, eu sou cego, mas eu não moro na rua, eu tenho uma casa pra morar. Então, foi assim, foi um clima muito bonito, muito harmonioso, e só fazendo com o coração que isso vai funcionar. Entendeu? Mesmo agora, semana passada, tivemos uma apresentação no campus pra mais de 300 jovens, né? E o João Henrique, presidente atual do campus, nos recebeu com uma acolhida muito grande. Eu ensinei uma coreografia pros jovens, tocando música de Beethoven, Bach, Marisa Monte, quer dizer, não é o que eles escutam nos iPads da vida, nos iPhones, né? Não é isso que eles escutam. E a gente, eu inventei uma coreografia numa música dos Beatles, os jovens todos se levantaram e ficaram fazendo a coreografia junto com os cegos. Aliás, o campus também é um projeto onde tem o dedinho do Santos West, né? É, é um trabalho muito bom. Vou trazer também, vou convidar, já tá convidado, nosso querido amigo e companheiro, o João Henrique, que é o presidente. Fica aí o nosso convite e intimação, num convite e intimação pra vir falar sobre esse importante projeto aqui na cidade, o Camps, que todo mundo conhece aí, os patrulheiros, né? Sei lá, 40, 50 anos aí na cidade de Santos. E, com certeza, vamos trazer o João Henrique pra falar. Então, essa apresentação também foi... É, então, e essa apresentação já gerou uma no dia 10 de setembro, pra estarmos lá, né? É muito bom esse tipo de apresentação que a gente faz, não só pela exposição, pela troca de musicalização, mas você tá mostrando... Fomos no Neomama com as mulheres que... A Neomama da GILS atende as mulheres de tratamento de câncer, né? Foi super emocionante. Então, eu acho assim, a cada local que a gente vai se apresentar, gera uma expectativa... É, gera... Olha, cada abraço que a gente recebe, cada observação que eles fazem, e dão até sugestões no repertório. Eu acho isso muito bacana, porque é essa ousadia que a gente busca, é essa ousadia que a gente precisa pra uma vida melhor. Eu acho que isso é. E, um assunto até que você agora me chamou a atenção, existe, na escolha do repertório, essa possibilidade de você pensar assim, não, eles não vão conseguir fazer isso porque é muito difícil. Não. É por isso que o rótulo do Olouco. Eu não pergunto muito pra eles. Essa apresentação que a gente teve em São Paulo, no bairro da Liberdade, foi através da Lumi Toyoda, dos Rotary São Caetano Sul-Leste. Ela nos viu nos apresentando no Hilton, em São Paulo, em setembro do ano passado, e nos chamou pra tocar agora em agosto. 11 meses depois, e ela nos chamou pra fechar o recital. E aí ela pediu uma música japonesa, pra nós fazermos uma surpresa para a comunidade. E aí eu falei pra ela que eu nunca tinha ouvido aquela música. fazia a mínima ideia, ela me mandou o link, me mandou a partitura, ela não é musicista, ela mandou a partitura, eu sentei com eles, há três semanas da apresentação, com o repertório fechado, e falei, nós temos uma música japonesa pra aprender a tocar. E eles, no dia que eu comecei, às nove da manhã, às onze da manhã, a música tava todinha a tocar. Tava toda passada. Então, eles não têm, e aí ele, mas, eu noto assim, tem uns que vão de terça, mas não voltam na quinta, eles descansam, eles falam, não dá pra eu vir em duas aulas com o senhor, o senhor Paulo, não dá, tal. Porque eu, justamente... É muita informação, mas eles conseguem. Obviamente, você tem uma música, eu vou colocar uma música dos Beatles pra ele, você tem música muito bem trabalhada do Beatles, e música mais simples. Eu trabalho com a mais simples, mas não é nem preocupando se eles vão tocar ou não, que a maioria deles toquem. Porque como eu tenho três níveis de deficientes visuais dentro do grupo, eu tenho que pensar em uma música que todos possam participar. Participar. Nem que seja um pedacinho do refrão. Paulo, aproveitar o finalzinho do programa, passa a agenda pra gente. Olha, nós estamos assim de cabeça, 10 e 11 de setembro agora, 10 no campus, de manhã, dia 11 de setembro na escola municipal João Papá Sobrinho, ali na Goiás, às 14 horas. Depois nós temos três apresentações, 28 de setembro, 9 de novembro e 30 de novembro, no foi ele, o Teatro Municipal, no terceiro andar, através do amigo Alcides Mesquita, sendo que no dia 30 é um alto de Natal, nós nunca fizemos um alto de Natal. Na hora que ele perguntou, vocês fazem um alto de Natal? Fazemos. Então nós temos que apresentar e aprender músicas de alto de Natal, né? E por aí, olha, eu estou lembrando agora, André, mas tem várias coisas. está sempre no Facebook, Música Transformando Vidas, tem agenda atualizada. Paulo, muito obrigado pela sua presença, palavra é sua para as suas despedidas. Eu que quero agradecer, André, essa oportunidade, desejar boa sorte para você nesse trabalho novo. Muito obrigado. E lembrando que o grupo está aberto a vocês lá, quando quiser. Conselheiro Neto, das 2h67, terça e quinta, das 9h às 11h. Pronto. Legal, Paulo. Muito obrigado aí pela presença. Telespectador que quiser participar do programa, através, mandando perguntas, mandando sugestões, críticas, através do e-mail programa rotarinatv arroba tv com santos ponto com. Está aí na nossa tela. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho